Eu vou mudar a textura do Minecraft pras coisas mais engraçadas do mundo E depois, eu vou desafiar o meu amigo pra um tente não rir A primeira mudança que eu vou fazer, cara, vai ser desse primeiro nível, ó Vai rir só um pouquinho Onde tem vários youtubers, o Hurtig e o Gui E é... o... o Steve? O Steve virou youtuber, velho? Por que que o Steve tá... por que que o Steve tá aqui, velho? Mas enfim, mano, o Hurtig me pediu pra fazer alguma coisa engraçada e eu vou ouvir o que que é Problems, eu tenho um desafio muito engraçado pra você Eu quero que você troque um Creeper por uma galinha Você quer que você consiga estar fazendo isso? Tá, então ele quer que eu transforme um Creeper numa galinha, cara Então essa aqui é a textura do Creeper, essa aqui é a textura da galinha Quer dizer, essa galinha tá um pouco mais olhuda, né? Mas tudo bem, cara E a gente tem que transformar aquele Creeper na galinha Então já vamos pintar tudo aqui de branco, né? Fazer meio que aqui o rosto da galinha, né? E aqui, cara, eu vou criar duas partes pra poder ser o bico da galinha, velho Meu Deus, meu Deus, o que que eu tô fazendo, velho? Agora pra essas pernas aqui, mano, eu vou tirar toda essa porcaria, velho Eu vou colocar pernas de galinha nele E esse foi o resultado, cara Olha esse Creeper, velho Não, cara, não é possível que isso aqui seja um Creeper Mano, olha essas pernas, velho Não, 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 pera Deixa eu me afastar aqui, cara, porque eu quero ver se esse Creeper galinha aqui realmente explode, velho Olha esse mexendo, velho Olha esse mexendo Eu gostei tanto dessa ideia, cara, que eu vou fazer até com outros animais, velho Vai ser engraçado Então esse daqui é o porco normal E uma time lapse depois Esse é o porco aranha Meu Deus do céu, velho O que que eu tô fazendo? E mais um, cara Essa daqui é a Lula normal E essa daqui é a Lula que... Que virou a Alex, velho Meu Deus do céu Agora deixa eu dar uma voada aqui pra ver se eu acho um porco, velho Ah, não Ah, não Ah, não Que é dessa Ficou bugado ainda aqui atrás, mano Caraca, que troço é esse, velho Misericórdia Jesus amado, a cabeça do bicho tá saindo, velho Olha isso, mano Agora deixa eu achar uma Lula, mano Pelo amor de Deus, cara Essa é a Lula, velho Não, sério, velho Não é possível que o Marcelo aguente ver isso aqui, velho Não é possível Marcel, o seu objetivo nesse vídeo vai ser tentar não rir É um pouco difícil, mas eu vou tentar Você tá preparado, cara? Não E é o seguinte Eu vou mudar as texturas do Minecraft Pelo que os youtubers pediram No nível vai rir um pouquinho No nível vai rir até chorar E no nível chama o Samu que ele morreu de rir Não, não pode rir, esqueci Tá É, é, é Não precisa não rir, tá Agora vai lá que eu tenho que mudar as texturas, velho Que eu não vou tentar coisa ainda não Tá, tá, vai lá, vai lá Mas vambora, velho Eu quero saber logo o que o Gui quer que eu faça no Minecraft Fala, Problems, beleza? Aqui é o Gui E, mano, eu quero que tu adicione o máximo de coisas que tu puder do Faustão Faustão, mano Isso porque tá no nível vai rir um pouquinho, cara Imagina então o que que o vai rir até chorar E o Samu, o Samu, que ele morreu de rir, vão pedir, velho Tá, mas vamos fazer as coisas do Faustão Vou vir aqui no sol do Minecraft Ih, acho que você já entendeu, né Eu vou colocar a foto do Faustão aqui, velho Então vamos fazer assim O sol vai ser o Faustão feliz Olha como ele tá iluminando, velho Muito bom, cara E a lua, mano Meu Deus do céu, tem oito lua no Minecraft, velho Pra que tanto de lua Vai ser o Faustão triste, velho Não tem jeito Daí a gente arrasta com o editor de imagem Dá uma diminuída aqui Pronto, velho Coisa... Meu Deus do céu, isso aqui nem pareceu o Faustão, velho Eu desisto, velho Vou só colocar na lua mesmo e ver o resultado, mano Meu Deus do céu, velho Que coisa horrorosa é essa, velho E se eu botar de noite, velho? A lua pelo menos pareceu um pouquinho... O Faustão tem um monte de sons engraçados Como esse aqui Você destruiu o meu ovo E como ficaria se eu colocasse eles no Minecraft, mano? Agora só tem que escolher algo pra ter o som do Faustão falando, né? E eu acho que uma galinha, velho Vai ser perfeito, não vai, velho? Fala a verdade Então a gente vem aqui, cara E cria uma pasta chamada Galinha em inglês Chicken E dentro dela a gente troca os sons da galinha pelo som do Faustão Ih, meu Deus do céu, velho Sério, será que tá funcionando mesmo, mano? Deixa eu bater na galinha Ela tá falando sozinha, mano Isso fica diferente, o que eu faço, velho? Isso ficou bom demais, velho Então eu tenho que trocar outros sons, não tem jeito Se passou uns 30 minutos e eu te apresento todas as mudanças Bom, primeiramente, que se eu tomar um dano Você vai morrer Isso acontece O Faustão fala que eu vou morrer, velho Segundo, que não podia faltar, né? Se eu atirar uma flecha, cara Pois é Errou Ele vai, obviamente, me avisar que eu errei Errou Se eu começo a bater em alguma coisa Ele fica super impressionado, velho É, ele fica, velho Vai ser impossível, Marcelo, não rir disso, velho Beleza, velho Mas tá na hora de saber o que o youtuber Steve vai querer É o disco do Gelli, velho É o Gelli, mano Ah, tá, porque ele não joga Minecraft, né? Faz sentido O que você quer, Gelli? Fala, meu parceiro Problems, tudo bem? Cara, eu quero que a tua skin do Minecraft Vire o Tink Wink dos Teletubbies Meu Deus Não, velho Eu não acredito que eu vou ter que virar o Teletubbies, cara Bom, falou, tá mandado, né, velho A gente tá aqui com a minha skin Quer dizer Parece que o Atos invadiu a minha skin, né, velho Não é essa não, cara É essa, mano Pronto, velho E pra transformar ela no Teletubbies Vou pegar aqui uma cor de pele, velho Começar a pintar aqui, ó E vou fazer o rostinho dele E eu posso pegar um azul escuro, ó Pra fazer uns detalhes aqui embaixo, mano Como você pode ver Eu pareço o Problems normal, né Completamente normal Vem azul Carinha feliz Daquele jeito que você conhece, né? Mas se eu vier aqui no menu Na parte de skin E tirar tudo, cara Chapéu, sei o que, sei o que lá Tira tudo Eu viro Eu tu nada Viro o Teletubbies Sério, mano Quando a gente juntar todas essas mudanças Vai ser impossível tu não rir Marcelo, eu já fiz algumas texturas, cara Tá, tá E é o seguinte, velho Você viu os youtubers que tem aqui, né? Mano, só gente pesada, né? Ó, eu vou te pedir pra você escolher um youtuber Qual? Dessa lista aqui do início, ó Do início aqui do amarelo Ok Pra que eu fale o que ele pediu Eu vou no Hurt O Hurt que pediu pra transformar o Creeper numa galinha Você acha que isso vai te fazer rir, cara? Cara, isso é um pouco esquisito Mas eu acho que tá muito fácil ainda Tá muito fácil? Tá muito tranquilo Então tá bom, não Então deixa eu fazer o resto aí Você tá achando que tá fácil, né? Volta depois, tchau Ok, finalmente a gente entrou no nível Vai rir até chorar E tem os youtubers interessantes aqui, né, mano? Lipa um pouquinho Malfoca, meu filho É, foca Cadê seu disco, velho? O foco esqueceu de me mandar o disco, mano? Eu tenho que me acostumar com assistir, velho Pelo amor de Deus Que isso, velho Tá aqui jogado no chão, mano? Qual foi, foca? Deixa eu ver o que você quer Problems Eu quero que tu troque todos os áudios Dos aldeões do Minecraft Pelo Aê Daquele meme, mano Meu Deus Isso vai ficar muito engraçado, cara Pra quem não sabe O som do Aê É esse, velho Aê Do meu malvado favorito, cara E além de colocar esse som no jogo Eu tenho outra ideia também, cara Porque, assim Não sei se você percebeu, velho Mas o Villager, mano Ele tem um nariz muito pequeno, né, velho Então eu tava pensando Em dar uma aumentada, né, mano? Primeiramente, pra fazer isso A gente aumenta a cabeça dele aqui, né, mano? Tranquilo, ó De boa E aumenta o nariz junto, mano Desse jeito, coisa bonita, coisa bonita Pronto, mano, agora é só ajeitar o rosto dele, né E pronto, mano Acho que assim o nariz do village tá um pouco mais justo, né Antes tava muito pequeno, véi Olha a comparação, mano, pelo amor de Deus, né Meu Deus Tá, eles... Tá, eles tão falando a é Ah, eu quero eles com pescoçol, mano Por que que não foi, cara? Ah, foi porque eu esqueci de salvar isso aqui, né, véi Senão nunca vai, né, pelo amor de Deus Agora vamos ver se vai, mano Ih, meu Deus Acho que eu tô mais assustado do que achando engraçado, véi Que monstruosidade é essa que eu criei, mano Vou colocar uma camisetinha aqui Porque tá complicado, hein, senhor village Melhor, mano, vou colocar das cores do vector, cara É, assim, ficou um pouquinho bugado aqui do lado e atrás, né Só um pouquinho bugado Mas agora, faltou a gente mudar Esse grandão aqui, né, mano E como ele é todo fortão aqui no jogo, cara Eu vou deixar ele aqui um pouco diferente Essas aqui são as novas pernas do Aron Wallen Meu Deus, sério o que eu tô fazendo, véi E tá pronto o nosso querido Aron Wallen Pra terminar, só falta deixar o som do Aron Wallen assim Perfeito Chegou a hora, mano Cadê o Aron Wallen, véi? Meu Deus! Que que é isso, véi? Aron Wallen, deixa eu te bater, véi Que coisa linda Sério, mano, eu não vejo a hora de ver ação do Marcelo pra isso, cara Mas agora tá na hora de ver o que que o Lipão vai mandar eu fazer, véi Me diz aí, Lipão Problems, eu tô com umas imagens aqui de uns memes Eu vou te passar essas imagens pra você colocar no inventário do Minecraft Velho, é um negócio muito engraçado Coloca essas imagens aí e depois me diga aí, me diz o que que você achou Que imagens foram essas que ele me mandou, cara? Essa foi a primeira E é, começando bem, né, véi? Essa foi a segunda E essa foi a terceira, véi? Tá bom, cara, tá bom Eu coloquei aqui o ícone da crafting table, né Bonitinho quando você abre ela Agora, bem, eu vou pegar esse rato aqui, véi Vou dar uma diminuída nele, mano Eu venho aqui, ó E diminuo a opacidade da crafting table Desse jeito assim, véi E pronto, mano Tá atualizado, agora vamos testar, né, véi? E meu Deus do céu, eu tenho que me acostumar com esse skin, cara Se eu abrir meu menu, tá completamente normal Como você pode ver Mas se eu colocar uma crafting table no chão Como você pode ver, é, já Eu modifiquei também, véi Tipo, a cara do Steve sorrindo Digamos que quando eu abrir isso aqui Realmente funcionar, véi Meu Deus do céu Imagina o susto que o Marcelo vai levar Quando abrir a crafting table, véi E não, vamos mudar mais coisa, pô Vamos mudar mais coisa Então agora, cara No inventário normal A gente coloca nosso querido amigo Shrek, véi Pronto, mano Coisa linda, véi Ó que lindo, mano E no inventário da fornalha A gente coloca esse bicho estranho, véi Perfeito, véi Agora tá na hora do teste, cara Tá aqui a crafting table O inventário E esse daqui é o da fornalha, mano Jesus amado, véi Mano, eu quero ver muita reação do Marcelo pra isso, cara Mas por que, por favor, cara? Me diga aí, o que você tem pra mim, véi? Pronto, eu desafio você a mudar as pinturas do Minecraft Pra algum tipo de meme Ou a foto de alguém do Minecraft E desculpa, porque eu sou do dragão Eu tô zerando Minecraft E ele tá abrindo prazer muito de mim Tchau Ok, cara Mudar as pinturas é interessante, hein? Então tá bom, cara Essa daqui é uma das pinturas do Minecraft Você tá rindo disso aqui, véi? Eu não tô, né? Então vamos fazer isso aqui engraçado Se eu ver aqui no Instagram do Marcelo E pegar uma foto dele, véi E eu copiar aqui pro Photoshop, véi A gente ajeita aqui Mano, o Marcelo tá no Minecraft, véi Vou pegar aqui a pintura Vou colocar Ih, meu Deus Eu não acredito que veio de primeira, véi O Marcelo aqui, cara Sério, mano Quando ele estiver botando pintura aqui E do nada ver isso Ele vai ficar muito em choque, véi Sabe? Não é possível Outro cara que pode aparecer É bem, é esse aqui, véi Famosíssimo, mano Então a gente também tem essa daqui do Geleia E claro, né, mano Também não podia faltar Esse cara aqui, véi Meu Deus do céu, véi E vamos ver no jogo Porque eu tô muito curioso, véi Normal Marcelo, ok E a do Geleia, cara É isso, cara Quero ver muita reação do Marcelo pra isso, mano Meu Deus do céu Só tem bizarrice agora nesse mapa, véi Marcelo, eu também já fiz agora os do azul, cara E eu vou te pedir pra tu pensar Aqui, temos aqui o Foca O Lipão e o Porquinho, véi Eu vou no Lipão Então, é Marcelo É que eu não quero dar spoiler, véi Como é que eu vou explicar isso aqui? Então, ele me deu algumas imagens engraçadas Pra colocar dentro do jogo É isso que eu vou falar, tá bom? Agora vai embora que eu tenho que terminar Eu tenho que terminar, tchau E só agora a gente chegou no nível Chama o Samu que ele morreu de rir, véi E eu quero ver logo o que o Scorpion vai pedir pra eu fazer, véi Fala, Provence Tranquilo, ó Eu desafio você a fazer o seguinte Bota o som do CJ No personagem, no Steve do Minecraft Pra ver como é que vai ficar E também aproveita e adiciona outros sons do GTA Aí no Minecraft Vamos fazer esse crossover dos dois jogos Tá ok, mano Isso é interessante, cara Já tamo aqui com o nosso amigo zumbizão E transformar ele no CJ é simples, né, véi Pronto, mano Ele já virou, véi Ó a coisa bonita, véi Pronto, mano Agora sim, véi Ih, meu Deus O Beerus já tá enfrentando Mas tá funcionando Como você pode ver Tá de boa, véi Até o pequenininho funciona Agora também a gente vai mudar os sons do zumbi, né Que são o CJ E o primeiro som que a gente vai colocar já tá aqui, ó A gente vai colocar Pra que toda vez que a gente morre Esse som seja jogado O outro som vai ser um efeito Quando a gente der um dano no zumbi Que vai ser esse som aqui O que que vai acontecer se eu te matar, cara? Meu Deus do céu Ele tá, ele tá, tá doendo, véi Meu Deus do céu O que que vai acontecer se eu botar de dia, véi? Meu Deus do céu Eles tão gritando que nem o CJ, véi Que isso, cara? Mano, eu só acho que não dá pra colocar 50 zumbi, não, véi Vamos só de um, cara E aí ele começa, beleza Agora sim Tá interessado Mas agora tá na última, cara O que que a Eduarda separou pro Marcelo, véi? Eu quero muito ouvir isso, mano Vim aqui te pedir um negócio Pode deixar todos os mobs do Nether Bem diferentes Bem engraçado Esse povo aí um pouquinho, né? Tá precisando Só isso mesmo, filho Vim perturbar Ok, mano Interessante, hein, Duda? Então temos aqui alguns mobs do Nether interessantes O Roglen O Wither Skeleton E o Ghest Que a gente vai tá trocando O Ghest, acho que eu já sei o que eu vou fazer, véi Eu vou pintar isso aqui tudo de branco E eu vou fazer uma carinha de desenho toda mal feita dele, véi Coisa linda, mano Coisa bonita, véi O Ghest vai tá usando um óculos, véi Meu Deus E pronto, véi Acho que esse vai ser meu Ghest, cara Agora vamos pro Roglen, né, véi? Eu acho a cabeça dele muito pequena, né, mano? É nem pequena demais, véi Assim, mano Vamos combinar, né? Bem melhor, véi Esse vai ser o Roglen, então E o Wither Skeleton nem vai dar pra eu fazer, véi O Marcelo já tá me chamando, mano Marcelo, chegou a sua hora, cara Mano, eu nem... Eu sei, parece que você tá preso, né, véi? É o seguinte A gente vai jogar um Minecraft normal, cara Coloca a textura Coloquei, coloquei Até agora eu não tô achando graça de nada Que foi? Que foi, cara? Que foi? Você já assistiu o Teletubbies, Marcelo? Nossa, assim, não acredito, cara Mano Não, pode rir Não veio nada de diferente, não Também não, véi, também não Cara, foi eu achar engraçado pegando madeira? Nossa Não Que foi, Marcelo? Que foi, Marcelo? Que foi? Que foi, Marcelo? Tá vendo alguma coisa? Isso aqui tá me encarando ou é impressão minha? Marcelo? E bota pra fora, Marcelo Ria, cara Não vou rir Tente não rir Vou fazer minha picareta Mas eu tô tentando não chorar Mas não é pra tentar não rir, véi Marcelo? Mano, ela engoliu o Faustão Matei o velho, eu tô nem Mano, olha a cara disso, mano Não Não Tem bigode Tem bigode Não acredito, tá Comendo comida crua, não, véi Tem que esquentar na fornalha, não acha? Eu não quero abrir Eu não quero mais Eu não quero mais abrir o meu inventário Abre a fornalha Abre a fornalha e mota o item, então Tá tranquilo Caramba Tá rindo, tá rindo Não, não tô rindo Deixa eu esquentar o meu negócio aqui Esquenta Esqueci até como esquenta um bife Não acredito O Faustão falou churrasqueiro controle remoto Por que que ele vai dar assim? Você lembra que eu falei que eu troquei a galinha pelo Creeper? Meu Deus do céu Que puta feia, cara Tá parecendo o Pato Donald, cara Melhor que o Creeper é a galinha de verdade, né, véi? Nasce uma galinha aí, véi Não, 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 não Não vou rir, não vou rir Eu tenho medo do que pode vir aqui Pode vir qualquer coisa, Marcelo Pensa bem Pode, 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 pode Você destruiu o meu ovo Você destruiu o meu ovo Vamos ao Foca, né, mano? O Foca é interessante Foca? Você não viu nada ainda, Marcelo Você tem que visitar uma vila Uma vila? Temos ali na nossa frente uma vila, véi Parece normal, né? De longe, né? Porque de perto Eu não tô vendo nada de diferente não, véi Vamos lá, pô Mano do céu, calma Eu vi um negócio Um negócio que não era pra eu ver esse negócio, não Não era um bom, né, aqui, véi Ah, é? Vai, Marcelo O que aconteceu com o recuadre, mano? Olha a perna dele, né? Ah, não, o cara Não Tá falando da é? É Meu Deus Meu Filho Mano Ah, é? Ah, mano, isso aqui Ah, é? Meu pequenininho fala é mais agudo Meu Deus Agora, o porquinho é R Eu só vou te dar o item, tá, Marcelo? Você faz o trabalho, véi Ah, tá, tá, tá Quatro, né? Quatro já me preocupam um pouco, né? Porque vem coisa A gente preocupa um pouco Vem coisa Vamos botar aqui pra... É... É pra botar aqui mesmo? Pode botar aí, bota aí, pô Você conhece esse cara aqui? Cara, quem fez isso? É o Brovers Brovers Quem fez isso? É o Brovers Quem fez isso aqui, cara? Vocês têm essa foto aqui, cara Sou eu Essa foto é antiga, inclusive, cara Aqui é esse celular, véi Não teve jeito Não, literalmente Vai continuar, continuar botando Continua botando Cara, meu sonho era tirar uma foto com ele Agora é o momento Eu já vi esse vídeo Você já viu esse vídeo? Já vi esse vídeo do choque Você conhece o Scorpion, cara? O Scorpion, ele joga bastante GTA, né? Ele é doido, filho Então, então, então É, então Ok, vamo lá Não, não é o CJ, não Não Mano, não, não, não Mano, olha a regadinha Olha a regadinha Nossa O efeito sonoro Meu Deus, são muitos efeitos sonoros, gente Ele tá até agora, véi Tá até agora, véi E o da Eduarda Eu nem vi ainda, véi Tá, da Eduarda é o quê? Só me fala o quê, por favor É no Nether, véi É no Nether A gente vai pro Nether e a gente vai ver a diferença Beleza, como é? Lava, 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 continua sendo lava, né? É, tem um porco aqui Porco normal Ah, mas... Mano Mano, isso aqui aconteceu O que aconteceu? Cara, não, se eu encontro isso aqui de noite, com certeza eu não volto a dormir Que que é isso? Mano, que que é isso, Problens? Ele tá com óculos, véi Pra enxergar melhor, mas ele parou de chorar o Gash O problema é o chapéu Ele tem um chapéu Que questão de chapéu assim, véi Mano, mano, eu amei isso aqui Eu quero usar isso aqui no meu mundo survival Acho que você perdeu esse tente no rio, véi Não, não perdi, não Eu só deixei de ganhar É diferente, tá? Ah, tá Então é isso, tchau Tu encontrou os três Problems escondidos? Não? Foram esses lugares que eles apareceram Tchau Tchau Tchau, tchau.